Pois é, tchê, hoje tudo é questionado, o que é certo, o que é errado, ninguém sabe direito o que é velho ou novidade, quem fala qualquer coisa e quem fala a verdade. Nossa terra tava arrasada, sem dinheiro, sem recurso, quase nada, Sartori segurou aonde, encarou a parada, enfrentou a crise, feitou Brasília, greve, retrocesso, oposição, o gringo sabe o rumo certo, o gringo tem a solução. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o 15 é o rumo certo. E a gente tá ligado, a gente tá esperto, o Rio Grande não aceita a marcha ré, a gente tava de joelhos e agora vai ficar de pé. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o 15 é o rumo certo. O gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o gringo tá certo, o 15 é o rumo certo. Em 2015, recebemos o gringo, o gringo tá certo, 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 o 15 é o rumo certo. Obrigado.